Esta é a receita da tilápia popacol na crosta de açafrão. Veja como nós fizemos. Pegue os filés de tilápia, as 400 gramas, no nosso caso deu 4 filés de tilápia, sal, pimenta do reino e bastante limão e deixe descansar. Em um recipiente, coloque as torradas que você moeu ou num saco ou num pano, coloque a salsinha e cebolinha, coloque o azeite de oliva, coloque as raspas de limão, o alho triturado e não esquecem o açafrão. Forme uma crosta, uma farofinha, acomode por cima do filé de tilápia, leve ao forno a 180 graus por 20 minutos, coberto com papel alumínio. Sirva com arroz ou do jeito que você quiser, pode ser puro também, uma delícia. Olha, pode fazer desse jeitinho. Olha, pode fazer desse jeitinho.